Eu tenho certeza que você se lembra de alguma situação que no calor da emoção você agiu de uma forma e aí logo depois se arrependeu e gostaria de ter se controlado mais para agir de uma forma mais racional. Se você é o tipo que age por impulso, certamente você deve pagar um bom preço, sabe, por isso. E aí nesse vídeo você vai aprender algumas dicas que vão te ajudar a agir mais com a cabeça, nesses casos, e menos com o impulso, beleza? Então se você é essa pessoa, se você já conhece o canal, vou te pedir aquele típico deixa curtida, por favor. Não esquece de compartilhar o vídeo e deixar um comentáriozinho aqui pra mim, me agradecendo ou simplesmente falando pra parar, sei lá. Vem fazer parte dessa nação, já somos quase 200 mil pessoas, já passou de 200 mil pessoas. Então assim, vamos lá, que ano que vem eu quero bater 300, vamos nessa? Essas emoções, elas não precisam de controlar. Mesmo quando elas são intensas, você ainda é um ser autônomo, capaz de escolher comportamentos independentes desses pensamentos. Então quando a gente tem sentimentos, os sentimentos eles deixam de ser algo que você experimenta e começam a se tornar algo que controla a sua experiência. E aí você perde o controle da sua vida. E infelizmente, muito felizmente, tem uma saída. Você pode fazer algumas coisas. Número um, você pode perceber que não, assim, você não é o sentimento, você está observando o sentimento. Como assim? O primeiro passo pra o despertar é a percepção, é entender isso de forma gradual, de que você está tendo um sentimento e que a sensação pode realmente estar separada de você. Esse é o primeiro ponto em que as pessoas começam a desacelerar o seu processo de reatividade, quando elas percebem que você é mais do que a emoção. Normalmente, alguém tem um sentimento, pensa que é o sentimento, ou que o sentimento é fato e verdade absoluta e aí começa a responder de acordo com esse pensamento. E aí você fica ansiosa e pensa, caralho, eu sou uma pessoa ansiosa, você está triste? Aí você pensa, caralho, eu estou triste. A melhor maneira de responder não é essa, é a seguinte, cara, eu estou sentindo ansiedade agora, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo isso. Isso vai diferenciar o que você está sentindo de quem você é. Dividi isso. Quando você é capaz de se ver como uma pessoa que está simplesmente vendo e sentindo e testemunhando a emoção, é muito mais fácil gerenciar isso. Isso não significa que não é descontrolável, ou desconfortável, perdão. Significa que você está apenas tendo a perspectiva mais saudável do desconforto, você está entendendo o que está acontecendo. Segundo passo, número dois, é perceber que o sentimento é uma onda, é uma onda, e isso é tudo, vai passar, então, uma outra onda vai vir. Depois que você percebe que você que está observando o sentimento, você vai começar a prestar atenção nos próprios sentimentos, no que vai e volta, vai e volta. Você vai notar que muitos desses sentimentos são simplesmente diferentes sensações de um aperto e liberação no seu corpo. De fato, é a sua narrativa mental sobre o que essas sensações significam que estão causando mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Por exemplo, uma ferida sangrando, você machucou, no nariz começou a sangrar. E aí, um cirurgião vai reagir estancando e saturando a ferida. Vai botar lá o algodãozinho. Enquanto uma pessoa mais sensível, pode ver que está sangrando e desmaiar. São duas reações diferentes do mesmo evento. Uma vez que você começa a perceber que os sentimentos são como ondas, você entende que cada um deve atingir um topo e depois vai embora, vai ó, op, e depois vai diminuindo. Então, uma outra onda vai se formar. Uma outra analogia que as pessoas gostam de usar para isso é a criação, movimento e dissolução das nuvens. Qualquer um vai funcionar. Criação, emoção e dissolução. O que você tem que entender é que a nuvem é real, mas é temporária, ela não dura. E uma outra logo depois vai se formar depois. Então, você não é a nuvem, você é o sol atrás dessa nuvem. Beleza? Gostou da analogia? Vamos deixar uma curtida. Três, você percebe que o sentimento é, na verdade, a onda da sua respiração e que ao regular sua respiração, você regula também suas emoções. Então, finalmente, quando você gasta tempo suficiente observando e testemunhando a formação e a passagem dos sentimentos diferentes, você vai começar a entender a sua participação na criação e na sustentação deles. Você vai parar, pensar e respirar. Existem muitas maneiras diferentes pelas quais isso pode acontecer, tá? Por exemplo, você pode perceber que ao não dormir uma noite inteira, você fica mais ansiosa e tensa no dia seguinte. Você começou a perceber isso. Você pode perceber que o envolvimento em certos padrões de pensamento quase sempre geram uma resposta emocional específica e aí vai ser útil para você avaliar cada resposta que você está dando e alterar essa resposta. Mas assim, não importa quais sejam os estímulos, o pulso que realmente controla a onda dos seus sentimentos, é a respiração. Então, quando você está ansiosa e estressada, a sua respiração, ela costuma se tornar mais superficial, mais rápida. Quando você está alegre e rindo, a sua respiração é mais profunda, é mais prolongada. Tudo que você faz, né? Faz você sentir exercício, sexo, cria respirações profundas e completas. Isso não é uma coincidência. Respiração gera uma sensação. Quando você entende que a sua respiração está criando e sustentando e ajudando a liberar a onda, você também começa a acender o verdadeiro domínio de si mesmo, que é quando você sabe que, independentemente das circunstâncias, é sempre capaz você de usar uma respiração para regular e liberar essas emoções. Você pode sim usar a respiração para se autocentrar. Por fim, a gente tende a conduzir nossas vidas através dos nossos sentimentos, permitindo que eles nos guiem a um grau que não é apenas prejudicial à saúde, mas também é desfuncional. Então, a gente fala de Yoga aqui também, sabe? É uma resposta psicológica. Nossas emoções são um canal importante para o que realmente está acontecendo dentro de nós. Mas nem sempre eles refletem a realidade. Elas são válidas, sabe? Mesmo quando não são verdadeiras. Infelizmente, quando a gente entra num ciclo que permite que as emoções comandem nas nossas ações, a gente torna a realidade o que a gente mais teme. Agressões são cometidas no calor da emoção. E aí mesmo, coisas mais violentas para depois as pessoas se arrependerem. Um pouco mais de autodomínio antes do evento que disparou a emoção podia ser bastante útil. Respirar fundo. Sabe, a gente não precisa ser controlado por nossos sentimentos. Mas primeiro, a gente precisa entender que são uma onda. Uma onda que deve atingir, crescer e dissipar. Como as nuvens que passam pelo dia. As emoções e tamanhos e intensidades variados vão acompanhar nossas experiências de vida não importa o que aconteça. E quanto mais a gente se tornar apto a lidar com elas, mais fácil vai ser. Então, a gente tem que entender que a gente pode controlar isso com respiração. Essa é uma tática. Uma técnica. Beleza? Vamos passar para os agradecimentos. Muitíssimo obrigado para as pessoas que assistiram ao meu vídeo para que elas não desistam jamais do amor e deixarem a sua participação. Então, eu estou falando da Wanda Guedes, da Nani Raia, da Luísa Martins, da Maria Fernandes, da Elayne Oliveira. Obrigadíssimo para vocês. E como eu falei no vídeo, nunca, 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 nunca jamais desistam do amor porque vocês vão encontrar. Beleza? E para facilitar a sua busca, eu não posso deixar de recomendar o mapa, que é o Medo da Atração Perfeita, que você pode conhecer clicando no link da descrição do vídeo aqui embaixo. É o verdadeiro mapa do tesouro, que no caso é o amor. Beleza? Passei os últimos 10 anos aí pegando conteúdo tanto de homem quanto de mulher para juntar e poder entregar suas mãos beijadas para você que está sofrendo, que quer se controlar mais, não ter mais aquela reação instantânea, explosiva e quer se controlar não só com a respiração, mas também com outras técnicas, com outras táticas, com outras estratégias. Lá no mapa, você vai entender melhor como se comunicar, como entender a comunicação, como aproveitar a ponte da comunicação e migrar de um estágio do relacionamento para o outro, como você vai criando e construindo essa relação, como é que você vai aproveitar para ter mais chances de conquistar uma pessoa só falando, olhando para ela. Eu vou te ensinar técnicas não só de respiração, porque respiração é uma micro coisa dentro de todas as coisas que abrange o amor, a conquista, o alto respeito, o alto crescimento, a evolução própria, porque até a conquista, até a conquista, até a paixão, até a sedução, tudo isso passa pelo empoderamento pessoal. E o empoderamento pessoal nada mais é do que você saber quem é você, ter controle do que você pensa, como você reage e lá no mapa, você vai ter N formas de entender como você pensa, como você reage, como você vai usar a comunicação a seu favor para poder, no final de contas, ter o melhor relacionamento possível, ter as maiores chances de conquistar o cara que passou do seu lado, poder chamar e ser convidada para programas inusitados, não ter desistido de você, estar no final do ano, nos próximos 365 dias, na sua melhor forma, na sua maior motivação, no seu maior poder pessoal. E é isso que eu quero te trazer, empoderar você para que você seja a sua melhor versão, estando sempre, não sempre, mas sempre que possível, no seu melhor ânimo. porque a gente sabe que assim como as emoções vêm em ondas, nosso ânimo, nossa motivação, nossas perspectivas também vêm em ondas. Então, fica ligada, porque a gente pode sim melhorar. Nada do que eu ensino, seja no MAP, no UFRI, nas consultorias, nos workshops, nas palestras, é para que você mude quem você é. Isso é muito importante. Quando você aprende a estratégia da respiração, eu não estou mudando a pessoa que você é, eu estou te dando uma ferramenta para que você possa consigo respirar, se acalmar e poder expor a sua melhor versão. Meu objetivo sempre vai ser que você exponha a sua melhor versão. Eu não quero que você finja ser uma pessoa que você não é para conseguir conquistar o que você tanto deseja, um amor, um relacionamento. E para isso funcionar, você precisa ter as ferramentas e não fingir ser alguém que você não é. Se você concorda com isso, não deixa de dar uma olhada no MAP, está aqui embaixo no link da descrição. Vão ser N ferramentas, vão ser horas e horas de vídeo para te ajudar nesse quesito. Se você não pode, não tem problema nenhum, fica de olho nos vídeos. Todo dia, sete da noite, eu posto um vídeo novo com uma dica estilo essa daqui ou com uma consultoria grátis para as dúvidas da consultoria, da consultoria, da galera que curte e comenta no canal. Então, se você tem essa vontade de ter uma dúvida respondida, não tem problema nenhum, ou você me manda um e-mail para contato arroba escola de relacionamentos.com ou você me segue aqui, no Instagram e me manda um direct, ou você deixa aqui embaixo um comentário com a sua dúvida, beleza? Beijo grande e até amanhã, pessoal!